Porque agora nós vamos até a CBN, Campo Grande, emissora que faz parte do grupo RCN, para falar com ela, Glória Maria. Bom dia, Glória. Olha só, boa notícia, hein? O setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu 1.441 novas vagas de emprego em julho e 9.099 no acumulado ano. Que notícia boa. Bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Exatamente isso, o setor industrial de Mato Grosso do Sul abriu mais de 1.400 novas vagas de emprego, como você detalhou os números quebradinhos, chegando a mais de 9.000 no acúmulo do ano nesses primeiros sete meses. Todo esse resultado, no mês de julho, deve-se a 7.670 contratações e 6.229 demissões, conforme o levantamento do radar da Fiennes. Já no acumulado dos primeiros sete meses, são 9.000 vagas abertas, resultado de quase 53.000 contratações e 44.000 demissões. Com esse resultado, o conjunto da atividade industrial foi responsável por 27% do total de vagas abertas aqui no estado, no período com que eu acabei de falar, nos sete primeiros meses. Atividades industriais que mais abriram vagas no mês de julho foram a de construção de edifícios, abate de bovinos, obras de infraestrutura, obras de acabamento, instalações, serviços especializados, fabricação de celulose e fabricação de brinquedos e jogos recreativos. Israel, lá no nosso portal, RCN67, tem todas as cidades, porque são muitas vagas, foram abertas e preenchidas, então lá no nosso portal, RCN67, quem está nos assistindo pode conferir a lista completa de todas as cidades que se destacaram entre essas vagas. E aí